Eu vou de mala, me levo contigo Faça frio e chuva, calma Quero ser a tua cúmplice Tua caixinha de segredos Teu anjo da Marta Quero partilhar o teu travesseiro Viajar no sonho e que és o primeiro A me mostrar o verdadeiro amor Mãe, quero ser uma luz no teu caminho Estar ao teu lado, sempre com você chorar Não vou deixar você chorar sozinho Da voador no teu lamento Para onde for teu pensamento Ai, eu quero partilhar Mãe, quero voar Com liberdade para lá dos parceiros da paixão Vamos em direita ao Tawha Vamos em direita ao Tawha Se vamos a entrar é hora, uó, na baúca, Manu S. Se vamos a entrar é hora. Se vamos a entrar é hora, uó, na baúca, Manu S.